Música Estudantes não podem usar a bolsa do ProUni e o financiamento do Fies ao mesmo tempo. A decisão do Ministério da Educação foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. A utilização simultânea dos programas só pode ser feita no caso de estudantes que possuem bolsa parcial e ambos os benefícios se destinem ao mesmo curso na mesma instituição de ensino. O ProUni oferece bolsas de estudos em faculdades particulares. Para concorrer, o estudante precisa fazer o exame nacional do ensino médio, Enem e ter renda familiar de até 3 salários mínimos por pessoa. Já o Fies se destina a financiar cursos superiores em faculdades privadas. De Brasília, Luana Karen.